Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como corrigir o erro 1, 2, 3 quando você vai fazer o cadastro da chave Pix no aplicativo do Bradesco. Eu estou aqui no Twitter do Bradesco porque alguns usuários têm questionado essa questão do erro 1, 2, 3 e o pessoal do Twitter respondeu como resolver. Eu vou mostrar para vocês. Então a pergunta do usuário foi a seguinte, erro 1, 2, 3 na tentativa de cadastro do Pix. O Bradesco fez algumas perguntas e deu como solução o seguinte. Você vai acessar seu celular como mostrado aqui no lado, no seu celular você vai procurar por configurações, onde aparece essa engrenagem aqui, você pode clicar. Depois você vai clicar em aplicativos, agora você vai clicar nesses três pontinhos na vertical, no lado superior direito, você pode clicar. E aqui você vai clicar em reiniciar preferências do aplicativo. Para finalizar é só você clicar em zerar. O que vai acontecer e vai redefinir todas as suas preferências em relação aos aplicativos que tem no seu celular, os dados do seu aplicativo não serão perdidos. Mas se você colocou alguma restrição de aplicativo, bloqueou algum aplicativo ou desativou algum aplicativo, dessas configurações pessoais vão ser zeradas. Então você pode clicar em zerar, pronto. Depois que você clicou em zerar, você vai tentar fazer o cadastro novamente da chave Pix para verificar se esse erro vai aparecer de novo. É a orientação deles. Faça esse caminho e uma nova tentativa de cadastro, por favor. O que aconteceu? O usuário fez essa tentativa, não funcionou, continuou o mesmo erro. Caso você não consiga, continue com o mesmo erro, como aconteceu com esse usuário aqui, que ele disse que não funcionou. Caso você tenha zerado e continuou dando o mesmo erro, você não conseguiu, aí você vai ter que entrar com o registro, tá? Para isso, o Bradesco deixou esse link aqui, que é o Fale Conosco, tá? Onde aparece esse formulário. E aqui você vai preencher de acordo com a sua necessidade. Então tem consulta, elogio, reclamação, sugestão. Você pode clicar em reclamação. Vai escolhendo os serviços aí que você quer reclamar, preenche e eles vão entrar em contato com vocês. Eles dizem aqui também que depois que você finalizar, será gerado um número de protocolo, que pode ser consultado até pela central, nesse número aqui, que é o 0800 704 8383. Então eu vou deixar essa página na descrição, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês que é a mesma. Então eu vou deixar essa página na descrição, se você não conseguiu, você preenche o formulário e entra em contato com o Bradesco para eles resolverem o problema, tá? É isso aí, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.